Quero trazer o caso que a gente trouxe ontem, que foi do canibal mineiro. Vocês estão sabendo dessa história? Deixa eu só trazer pra vocês o que aconteceu. Na segunda-feira passada, um cidadão de 26 anos, que é natural de Matipó, na zona da Mata Mineira, ele estava morando em Amsterdã. Ele estava morando na casa do Alan, que tinha 21 anos, que deu ali, né, moradia, pode ficar uns tempos aqui em casa e tal. Só que segundo a polícia de Amsterdã, a polícia holandesa, o Alan teria sido assassinado por esse rapaz aí de 26 anos. Ele fugiu, segundo toda informação aí da polícia europeia. O rapaz fugiu, foi emitido um alerta, que é um tipo mandar de prisão, e ele foi preso em Portugal. Foi preso em Portugal, com, segundo informações da polícia lá também portuguesa, documentos falsos, tinha manchas de sangue em algumas roupas e umas carnes misteriosas que estavam dentro de uma caixa. A suspeita é de que essas carnes seriam humanas. E eu falei pra vocês que eu ia ficar nisso daí. Eu ontem tinha falado aqui no Fala Minas que eu não imaginava que era. Eu falei, ó, deve ser uma confusão, né? Pois bem, senhoras e senhores, segundo o jornal Correio da Manhã, as análises que foram feitas com essas carnes concluíram que a carne analisada no Instituto de Medicina Legal, lá em Portugal, é mesmo de origem humana. Mas não pertence à vítima que foi assassinada, né? Conforme você que tá acompanhando o Fala Minas, você sabe muito bem o que que tá acontecendo. Você fica bem informado aqui. A gente já tinha trazido ontem lá que o Alan, que é a vítima, o corpo dele tava intacto, segundo familiares. Não tinha nenhuma remoção de parte humana do corpo dele, segundo familiares, que deram entrevista pro jornal O Globo. Então, de quem será essa carne humana que tava lá nessa caixa que ele tava levando? Inclusive, esse jornal Correio da Manhã, que é um jornal muito conceituado lá em Lisboa, traz a informação de que o próprio suspeito do crime teria não só confessado, mas dito que as carnes, elas de fato seriam humanas. Então, a gente tá tratando aqui de um caso de canibalismo. Porque o canibalismo o que que é? É uma pessoa que se alimenta de alguma coisa humana, né? De pedaços de carne, de alguma coisa humana. Tem uma série que é muito pesada, se você tiver estômago, você consegue assistir. Eu assisti ali a Banho Maria, tem na Netflix, chama Demer, que fala exatamente sobre isso. Um americano, se não me engano, década de 60, 70, que se alimentava de algumas pessoas. Então, assim, a gente vai continuar nesse caso, porque é um caso muito bizarro, muito estranho. E a gente quer entender exatamente o que aconteceu de fato. O que teria levado ele a matar o Alan seria, segundo informações da polícia holandesa, uma dívida. E segundo ainda o jornal O Globo, o que eles trouxeram junto com a família, é de que ele teria, né, esse suspeito teria mandado um áudio para um outro amigo dele, um conhecido. E nesse áudio ele falou que, segundo o jornal O Globo, em entrevista com a família, teria falado o seguinte, que ele estava com medo do Alan, porque o Alan seria o canibal, e por isso teria matado ele como uma legítima defesa. Senhoras e senhores, é um caso muito estranho, que a gente traz para vocês aqui. Ah, Cadu, por que você está trazendo esse caso que aconteceu lá em Portugal, lá no Amsterdã? Porque é da nossa área de cobertura, a Rede Mais, aqui na Corte TV, ela é transmitida aqui no Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Norte de Minas. São quatro regiões e o rapaz seria lá da Zona da Mata, e inclusive estaria tentando desembarcar, né, em confins em Belo Horizonte. Tentou fazer uma ponte aérea de Portugal para a cidade de Belo Horizonte, onde provavelmente de lá seguiria para a Zona da Mata. Então a gente continua acompanhando esse caso, e vamos trazer detalhes sobre esse caso macabro, né, quando tiver mais informações sobre o que está rolando lá na Europa com esses brasileiros. Porque, olha, eu estou rindo de nervoso, porque eu nunca vi uma parada como essa.